Boa tarde, presidente Marcos da Rosa, senhores vereadores, público presente aqui na Câmara de Vereadores e também ao público que nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Senhores, começo o meu pronunciamento hoje trazendo uma notícia que me deixou primeiramente muito feliz com relação à Policlínica. Há dez dias atrás nós estávamos, quase todos os vereadores, na inauguração da reforma da Policlínica e me disseram aqui um dado muito interessante de qual, nesses dez dias, foram feitos já quase 5 mil atendimentos na Policlínica. 4.900 atendimentos em dez dias desde a reabertura da Policlínica aqui na cidade de Blumenau. Mas o que me deixou bastante triste foi que foram registrados também 1.300 faltas por parte dos pacientes que haviam marcado consultas ou então procedimentos médicos. 1.300, senhores vereadores. Isso corresponde a 21% de falta nos agendamentos, de consultas e de procedimentos médicos. Realmente, nós ficamos bastante tristes, porque nós sabemos a amorosidade que é o atendimento pelo sistema público de saúde. E essas 1.300 pessoas que, por qualquer motivo que seja, que deixaram de comparecer, tiraram a possibilidade de a fila andar mais rápido, o vereador Ito, o vereador Becker, o vereador Silvio, o vereador Gilson, o vereador Alba, o vereador Marcos da Rosa. E, com certeza, tirou a possibilidade de pessoas, talvez, que estejam necessitando de atendimento médico mais rápido, serem atendidas com mais velocidade. Realmente, um dado que me traz bastante tristeza nesta tarde. Mas, por outro lado, realmente, eu estive lá presente na reinauguração e ficou excepcional a estrutura da Policlínica. Gostaria de destacar também uma visita que fiz na manhã de ontem, lá no Boa Vista. E eu gostaria de dizer para a Jaqueline e para o Paulo, que foram quem solicitaram a nossa presença lá, que a gente já está buscando, junto à Secretaria de Serviços Urbanos, a qual agradeço o diretor Ney dos Santos, que estava lá presente também, junto com o engenheiro Silvio, buscando uma solução para o problema daquela comunidade que tem um esgoto a céu aberto ali, que foi aberto mais ou menos em 2008, se não me engano, em função dos alagamentos que estavam acontecendo ali no Boa Vista. Mas também já entrei em contato com a BRK para que me traga informação com relação às ligações de esgoto ali no Boa Vista, para ver se todas as residências que têm a rede de esgoto passando na frente da sua residência, se estão ligadas à rede, e é de fundamental importância que estejam, pois se o sistema já está passando na sua rua, é muito importante que a BRK faça essa fiscalização e tome as medidas necessárias, caso ainda não esteja ligado. Gostaria de destacar também, na manhã de hoje, me fiz presente, assim como outros vereadores, na posse dos três secretários municipais aqui da cidade de Blumenau, lá no Salão Nobre, da cidade, a qual eu desejo muito sucesso à frente das pastas, agradecer a essa casa legislativa pela sensibilidade em aprovar o projeto na última terça-feira para a criação da Secretaria de Controladoria Interna e Transparência, a qual o amigo Rodrigo Yanzi vai ser o gestor. Da mesma forma, desejo sucesso ao amigo Marcelo Altoff e também ao Edson Brunsfeld, respectivamente, no CETERB e na Secretaria de Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais. Muito importante essa secretaria, principalmente, de Controladoria Interna e Transparência, um exemplo claro do prefeito Mário, da continuidade de um trabalho que iniciou lá com o prefeito Napoleão, visando e dando preferência com relação à controladoria interna, a transparência muito importante na questão da gestão pública. Parabéns ao prefeito Mário e pela essa casa legislativa por ter tido a sensibilidade, como falei anteriormente. Gostaria também de registrar aqui o carinho, o apreço que tenho pelo ex-presidente Carlos Lange, a qual enfrentou, no final de 2015, o pior momento do transporte coletivo da nossa cidade e nós vivemos hoje, como falei, dias muito mais calmos, em função de todo esse trabalho que foi executado lá, com a caducidade do contrato com o consórcio SIGA. E buscando a solução junto à BluMob, hoje uma das frotas mais novas do estado de Santa Catarina e logo teremos a frota mais nova do país. Dito isso, gostaria também de me mostrar-se ali, o governo de Goiás, se eu não me engano, estabeleceu uma carteirinha de identificação para os autistas. Vejam só, vereadores, tive a honra e o privilégio de ter aprovado aqui nessa casa legislativa a lei com relação aos autistas, que dá a prioridade no atendimento nos órgãos de governo, governamentais, nas filas bancárias, nas filas de mercado. E o governo de Goiás implementou essa carteirinha de identificação que dá a possibilidade para para que os acompanhantes de autistas possam fazer essa identificação junto aos órgãos públicos, aos mercados, às filas bancárias. E nós vamos tentar implementar isso também aqui no município de Blumenau, com o qual já estamos conversando, para realmente virar uma realidade aqui em Blumenau. é esse exemplo que a gente copia lá do governo de Goiás. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para fazer um convite para a pastelada da equipe de Karatê, lá da Itopava Central. Se tiver a imagem, por favor, ali, está aí, ó. E justamente o Charles, no próximo dia 21, sábado, das 11 da manhã, às 10 da noite, na Associação de Moradores da Rua Enche-Bels, convidar toda a comunidade blumenauense para se fazer presente. O Charles sempre um guerreiro nas causas aí do esporte do nosso município. E é muito importante que a nossa comunidade prestigie esses eventos. Por hoje seria só, presidente. Muito obrigado.